Beleza, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais o nosso planeta redondinho, que é só nós! Olha só quem tá chegando na área, hein? É a rainha dos baixinhos e dos altinhos, puxa! Baixinhos, baixinhas, altinhos, altinhas Chegou minha hora, vou pacotear, vou cair no samba, vou me acabar Chega de swing, eu vou requebrar, pra lá e pra cá Chegou minha hora, vou pacotear, vou cair no samba, vou me acabar Chega de swing, eu vou requebrar, pra lá e pra cá Faça que nem o planeta que roda, que roda e é coisa linda Ver a galera batendo na palma da mão Quero um sorriso, moleque, pintando o set, cantando o refrão Jogue pra fora a tristeza do seu coração Bota essa cadeira pro lado, faça um gostoso gigado Porque tá tudo, tá tudo, tudo liberado Bota essa cadeira pro lado, faça um gostoso gigado Porque tá tudo, tá tudo, tudo liberado Xuxo, 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 x